Eminem diz estar ao lado de Chris Brown e fala que também bateria em uma vadia se ela causa-se algum mal ao se referir a Rihanna Nova a confusão no mundo dos famosos. O nome do rapper se tornou o mais comentado no Twitter na segunda-feira 04. Depois do vazamento de um suposto trecho de uma música dele. No verso que viralizou. O astro comenta que está ao lado de Chris Brown no caso de agressão contra. Que ocorreu há cerca de 10 anos atrás de acordo com o site Tony Def. O trecho foi gravado para fazer parte da música Fingers Get You Ors. Parceria de Eminem com B.U.B. lançado em 2011. Claro que eu estou do lado do Chris Brown. Eu bateria em uma V asterisco asterisco e a também se ela causa-se alergia no meu P asterisco. Diz ele na letra da canção. Eminem e Rihanna já realizaram três parcerias musicais no início da década. Com Love The Way You Lie e Love The Way You Lie Party em 2010 e Monster em 2013. Já Rihanna e Chris Brown namoraram entre 2007 e 2009. O relacionamento chegou ao fim depois agressões físicas que ocorreram contra a cantora. Depois de ver o trecho da música do cantor. Os fãs de Rihanna não perdoaram ele e soltarão muitas críticas no Twitter. Ai não acredito que Eminem falou essa merda gigantesca misógina pelo amor de Deus onde VCS estavam na década de 00? Disse um internauta. Ai não acredito que Eminem falou essa merda gigantesca misógina pelo amor de Deus onde VCS estavam na década de 00? 7 sozinha 6. 3 leves para produzirme. 7 sozinha 9. 9 sozinha 8. 9 sozinha 8. 1?